Bem, tendo aprendido essa experiência de como tinha desistido da minha autoridade para os professores definirem o que posso fazer e o que sou, estava então certamente consciente de que a cada chance que tivesse, sempre que estivesse numa estrutura institucional, eu certamente não queria entregar o meu poder às autoridades. Queria ser respeitoso daquilo que eles tinham para oferecer, mas queria ter certeza de que nunca desistiria daquilo que posso ser ou fazer, ou do que sou, para as pessoas na autoridade a diagnosticarem-me. E queria ter certeza de que os meus filhos aprendessem isso também, a não desistirem do seu poder, a não desistirem de quem eles são, não importa em que instituições estivessem. Agora, isto foi particularmente difícil para mim, passar isso para minha filha, porque ela era muito atenciosa para com todos. E tinha esta ideia de que precisava de fazer toda a gente feliz e que precisava de ser uma boa menina. E vi isso acontecer, como ela estava a desistir do seu poder em tantas situações. E eu queria trabalhar com ela particularmente sobre isto, e então comecei a falar com ela quando ela tinha cerca de nove anos de idade. Eu disse, gostaria realmente que fosse capaz de te expressares mais do que te vejo fazer. E gostaria que o fizesse em casa, gostaria que o fizesse na escola, gostaria que te desenvolvesse de modo a poder ser livre para expressares os teus próprios valores, pois não importa onde estiveres, e dei-lhe muita empatia pelo quão assustador isto era para ela. E fez-me sentir muito bem um dia, quando recebi um telefonema da administradora da escola dela. E a administradora da escola ligou-me e disse, Doutor Rosenberg, pode vir aqui por favor? Receio que temos uma menina infeliz aqui. E pensei para mim mesmo, oh meu Deus, o que poderia ser que a minha menina perfeita está em apuros na escola? E então fui até lá, à escola. E estou sentado no escritório da diretora e ela está obviamente muito chateada. E disse, a Marla veio para a escola hoje vestida com calças jeans. E disse, disse-lhe que não é isso que uma senhorita se veste. E ela disse, vai para o inferno. Bem, eu senti necessidade de comemorar. A Marla graduou-se de ser uma perfeita menina subserviente para ser um ser humano verdadeiro. Podia ver que ela estava a passar por um meio termo, pelo qual as pessoas muitas vezes têm que passar, antes de se tornarem um ser humano. Elas passam por rebelião antes de chegarem a ser totalmente livres nos seus próprios direitos de escolherem por si próprios. Por isso, é importante que não sejamos obedientes à autoridade, que sempre reconheçamos a nossa escolha. Mas também é importante reconhecer que a rebelião é apenas meio caminho para se tornar totalmente livre. Se estamos nos rebelando contra a autoridade, ainda estamos a reconhecer o seu poder sobre nós. Quando estamos realmente conscientes de que somos livres para escolher em qualquer situação, em qualquer ambiente, mantenham uma imagem no meu escritório. É, na realidade, um desenho animado que me ajuda a lembrar que não importa a estrutura em que estamos inseridos, somos livres. Ela mostra dois prisioneiros numa cela, amarrados à parede. É óbvio que estiveram ali muito tempo, porque estão ambos muito magros. Ambos têm longas barbas. E um vira-se para o outro e diz, Agora, aqui está o meu plano. Eu gosto desse desenho animado para me lembrar que não importa qual a estrutura em que estou inserido. Eles podem controlar o ambiente, mas não podem me controlar. Sou livre dentro de qualquer estrutura de escolher o que quero fazer e por que quero fazê-lo. Quero estar aberto para o que as autoridades têm a dizer. Mas quero ter certeza que nunca dou poder à autoridade para limitar as minhas escolhas. Agora, claro, quando estamos dentro dessas instituições e exercemos a nossa liberdade, precisamos de estar cientes que, especialmente se for uma instituição que usa punição e recompensa, esse exercício de nossa autonomia pode ser assustador às vezes.